Tempo seco e período de estiagem que deve se estender até o fim de setembro exigem atenção redobrada para evitar queimadas. Focos de incêndio têm sido registrados na macro região e preocupado autoridades e especialistas. O caso mais recente foi em uma área que estava sendo recuperada. Dias depois ainda dava para ver fumaça saindo dos troncos das árvores. Os moradores estiveram na mata que fica entre o João Rossi e o Jardim Nova Aliança para contabilizar os prejuízos causados por um incêndio. A vegetação ressecada fez com que o fogo se alastrasse e exigiu uma ação rápida do Corpo de Bombeiros. A princípio a suspeita era de que fosse uma ação criminal, mas a gente não tem ainda a base para informar isso. Já fica de alerta para a população ajudar o Corpo de Bombeiros nesse sentido. A questão de estar fiscalizando, fazendo denúncia, o 90181. Outra hipótese também que surgiu foi da rede elétrica ter gerado um curto. Com certeza botaram fogo na calçada, depois o fogo acabou pulando para lá. Então as pessoas sem consciência, sem entender o trabalho que a gente faz, que beneficia todo mundo, beneficia o nosso condomínio, beneficia a cidade, as pessoas que estão no entorno aqui. Agora a gente vai ver como é que ficou, como queimou, o quanto queimou, as mudas que podem a gente conseguir, sei lá, ajudar que elas voltem a crescer. A gente vai ver o que é possível ser feito. A queimada transformou em fumaça todo o trabalho de reflorestamento que vinha sendo feito no local. A área de 15 mil metros quadrados era alvo de incêndios desde 2016 e foi adotada pela vizinhança. Ao menos 50 mudas de árvores já tinham sido plantadas. Todo final de semana a gente está aqui, tudo voluntário, né? São três, quatro, cinco pessoas, não é tanta gente que vem aqui, porque apesar da gente sempre pedir, as pessoas se comprometem pouco, né? Mas quem vem ajuda bastante e o sentimento é assim, que a gente faz um trabalho para tentar cuidar das mudas que a gente plantou, tentar que elas cresçam e sejam árvores na manhã depois, né? Mas o sentimento é que a gente está meio que enxugando o gelo. O tempo seco e o período de estiagem, que deve se estender até o fim de setembro, exige atenção redobrada para que as queimadas sejam evitadas. Segundo o GAEMA, Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, grande parte dos incêndios ainda é causada por ação humana. Só que atear fogo em matas e vegetações é considerado crime, que pode render multa e até prisão. Demorou para emplacar, né? Até pela severidade, até pela exigência que os órgãos fiscalizadores e reguladores colocam para empresas e também para as prefeituras, né? Para os órgãos públicos. E a noção pelo desenvolvimento dos últimos anos faz com que a população também entenda essa noção com preocupação de comando, controle, que as leis, assim como as leis de trânsito, o código penal, as leis ambientais são muito importantes também para a organização de toda a sociedade. O índice de queimadas caiu mais de 90% no ano passado, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A macro-região de Ribeirão registrou 417 incêndios, entre os meses de maio e setembro de 2022. No ano anterior, no mesmo período, foram 4.480. Se os dados do ano passado estão apontando que há essa clara e evidente redução dos focos de incêndio e também de boletins de ocorrência, né? Tanto da ajuda da Defesa Civil, do Ministério Público, do DAEMA, é porque há um trabalho de fiscalização sério e isso tem um impacto também, um reflexo positivo na sociedade. O trabalho de educação ambiental nas escolas, a própria TV Clube alertando sempre a população aqui, faz com que haja uma noção maior, uma responsabilidade, que a gente fala sobre corresponsabilidade. Então, essa gerência, tanto da fiscalização, é também um reflexo da gestão que está sendo colocada na macro-região e também para Ribeirão Preto. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Conosco para falar sobre esse assunto está o Dr. Jaime Boulos, advogado, professor de Direito Ambiental, inclusive. Dr. Satisfação recebê-lo mais uma vez aqui. A gente está falando de um cemitério com túmulos abertos há mais de um ano. Dá para admitir uma situação? Na verdade, nós estamos falando dos incêndios na área de preservação. Eu acredito que as nossas perguntas aqui estejam invertidas. Vou pedir para o senhor já iniciar o comentário com relação a esse assunto enquanto eu me ajeito aqui. Dr. Bem-vindo, uma ótima tarde para o senhor. André, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pelo que nós vimos na matéria, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com essa questão quando a gente está falando de incêndio, porque a gente está falando de uma área de preservação permanente. Essa área de preservação permanente tem como finalidade, primeira, a proteção dos recursos hídricos. Mas não é só isso. Ela tem como finalidade proteção da flora, proteção da vegetação nativa. E o que a gente tem visto cada vez mais são esses focos de incêndio destruindo essas áreas de preservação permanente. A recuperação de uma área de preservação permanente pode demorar décadas, ela pode demorar muito tempo. E a gente causa todo um problema para aquele ecossistema e para aquele entorno, porque a gente não está dizendo só apenas que houve a queimada da flora, mas tudo que essa queimada gerou em relação ao entorno, aos animais que vivem naquele entorno e até mesmo a poluição causada para os moradores ali daquelas áreas. Sobra, doutor, para o poder público em meio a toda essa situação que a gente vem acompanhando. E parece que é recorrente, né? Toda seca, todo período de queimada, a gente volta a falar da mesma coisa. Já há alguns anos, né? Eu venho falando aqui no jornal, eu e alguns outros colegas, sobre essa questão da necessidade de políticas públicas de conscientização e de fiscalização. Nós vimos pela matéria que grande parte desses incêndios são causados pela atuação humana. Então é necessário que haja uma política pública de conscientização da população. A gente sabe que não pode fazer descartes irregulares, que a gente não pode atiar fogo em floresta, que a gente não pode atiar fogo em mata, que a gente não pode atiar fogo em plantas secas, mesmo a gente estando no período de estiagem, porque isso pode gerar incêndio e incêndio é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais com penalidade de dois a quatro anos de prisão e mais multa. Então é necessário que haja uma fiscalização mais efetiva, mas também que haja uma conscientização da população. A gente viu aí na reportagem, doutor, que essa área, ela estava sendo recuperada e voltou a ser, então, atingida novamente por um incêndio. Quais são os prejuízos com uma área como essa, ou quando uma área como essa são atingidas por um incêndio, uma área de preservação? São prejuízos imensuráveis, é o que eu disse há pouco, né? Você está não só dizendo ali da queimada e destruição da flora daquele lugar, mas também dos animais que ali circulam, da poluição causada à população, do perigo que esses incêndios causam, porque a gente não pode se esquecer que os incêndios, eles podem se alastrar. Então eles podem também gerar problemas para as pessoas que moram naquele entorno. E a recuperação ambiental, que é o mais importante, ela é muito demorada, porque como a gente, o próprio nome diz, uma área de preservação permanente, ela tem que ser preservada permanentemente. O que a gente tem visto cada vez mais, e não só aqui na nossa macro região, mas em todos os lugares, é que não há nenhuma preocupação em proteção de áreas de preservação permanente, em reserva legal ou qualquer outra questão ambiental. Então acho que as políticas públicas, elas estão cada vez mais ineficazes, porque não adianta a gente ter uma lei de crime ambiental se a gente não tiver fiscalização e se a gente não conseguir apurar a autoria desses crimes, porque a gente está falando de crimes ambientais, né? A gente não está falando apenas de um dano ambiental causado por uma força da natureza. O senhor citou agora há pouco a legislação, né, doutor? Na análise do senhor, ela é falha, precisaria mudar a legislação ou o que precisaria é tirá-la do papel e punir com mais rigor essas pessoas, então? A gente tem duas questões aqui na sua pergunta. A gente tem uma legislação de crime ambiental que traz uma criminalização de quase todas as condutas contra o meio ambiente, mas ela é uma legislação falha, porque as penas são muito brandas e você não tem fiscalização para fazer o cumprimento dessa pena. E também a questão de você ter a conscientização da população para que se evite a prática de muitos dos crimes que ali estão previstos. Então, o que a gente percebe? É uma lei importante? É uma lei importante. Mas, muitas vezes, a gente, na prática, não consegue punir as pessoas que cometem crimes ambientais. O porquê disso? Porque a lei talvez precisasse ser uma lei mais efetiva, porque precisasse ter mais fiscalização, ou talvez porque as penas são muito brandas e elas não causam medo ao agente que vai continuar praticando o crime ambiental. Doutor Jaime Bulos, advogado, professor de Direito Ambiental, participando com a gente aqui. Daqui a pouco a gente tem, sim, o assunto do cemitério lá de Sertãozinho. Também é um problema ambiental, mas desde já agradeço a presença do senhor aqui, viu, doutor? Até a próxima e um abraço. Eu que agradeço, André. Muito obrigado.